Fala pessoal, meu nome é Pedro e esse é mais um vídeo do Curioso Smart E nesse vídeo nós vamos mostrar como instalar o Univer Video nesse carinha aqui O seu Fire TV chique Então, se você estava ansioso pelo Univer Video no Fire TV Esse vídeo é pra você, tá? É um stream da Universal, pra quem não conhece Pra quem conhece, tá aí, é facinho de instalar O passo a passo é bem rápido, vocês vão gostar Não se esqueçam de se inscrever no canal Curte e compartilhar, tá? Isso ajuda demais E pra quem puder tem o Pix na descrição do vídeo aí Pra você realizar a doação pro canal E vamos embora, roda a vinheta Vamos ao que interessa Então vamos lá pessoal, vamos ao que interessa E pra iniciar esse processo de instalação Nós vamos em Configurações Vamos em Meu Fire TV E vamos clicar em Informações E clicar várias vezes no Fire TV Chique E aí ele vai aparecer Não há necessidade, você já é um desenvolvedor Se você já for E se não, ele vai habilitar a opção de Desenvolvedor Que é essa opção aqui Que a gente vai voltar à tela Nós estamos em Informações Voltamos Aqui está Opções para Desenvolvedores Vamos abrir as opções para desenvolvedores Vamos ativar a DB E vamos também ativar Aplicativos de fontes desconhecidas Saindo Para o menu A gente vai em App Store E vai baixar um aplicativo aqui agora Chamado Ó, nós temos Vamos pesquisar E vamos baixar um aplicativo chamado Downloader Downloader Clicamos no aplicativo É um aplicativo leve, rápido E ele baixa bem rapidinho Tá pessoal Já foi para a fila Já está baixando Já está instalando Nós vamos abrir Nós vamos clicar em Permitir Vamos aceitar o guia Aqui no downloader pessoal A gente vai digitar o seguinte link Bit Ponto Like Ly Ly Barra Pessoal, lembrando que o link tem que ser exatamente igual Tá A letra maiúscula e a letra minúscula Faz diferença aqui Tá Então se você digitar errado Você não vai cair no nível vídeo Que é o que a gente quer E aí Você não vai conseguir baixar Obviamente Então Lembre-se de digitar corretamente A letra maiúscula E a letra minúscula Tá Gostou Clica em curtir Clica aí Em compartilhar Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Isso ajuda demais A gente aqui A continuar Trazendo conteúdo Então vamos lá Digitamos tudo Vamos clicar em Go Ele vai direcionar a gente Ó Pra página Do Mediafire A gente vai clicar em Download Aqui Ele já vai iniciar o download Automaticamente Ó É um aplicativo um pouquinho pesado Mas não demora muito Depende muito da sua internet Mas Esse é um aplicativo que Geralmente não demora muito Tá Então Não precisa ficar preocupado Aí Como é um aplicativo pesado Assim que a gente instalar A gente vai Deletar Esse link Esse APK de instalação Né Esse arquivo de instalação Pra poder Não ocupar espaço No nosso file E Tá gostando aí do canal Já Conhece os vídeos Faça o pique de agradecimento Tá aí o link na descrição É só você clicar Colocar o valor E Aí vai aparecer o QR Code Pra você Doar aí Pro canal Você escaneia com o seu banco E faz a doação do valor Que você desejar Beleza Tá aí Na descrição também E na descrição também Sempre tem o link Do vídeo atualizado Tá Então Se esse link Não ficou legal Pra você Tem o link atualizado Na descrição Tá Porque com o passar do tempo Os links podem expirar E aí Sempre tem o aplicativo Atualizado Na descrição Aplicativo baixado Ele vai abrir aqui Pra instalar Automaticamente A gente vai esperar ele Carregar Carregado A gente vai clicar em instalar Ele demora um pouquinho Mesmo Porque é um aplicativo grande A gente vai clicar Em Done A gente não quer Abrir o aplicativo Porque a gente vai Deletar O arquivo de instalação Deletamos O arquivo de instalação E aqui ó Apareceu A gente vai clicar aqui Nos três pontinhos Pra abrir o Univer Video Você pode abrir o Univer Video Pelo seu Aplicativo Tá Pela tela de app Mas A gente clicou aqui Nos três pontinhos E abriu E abriu Esse Univer Video Aqui você vai digitar Seu e-mail E sua senha Tá E vai poder Acessar aí O Univer Video Normalmente Tá Entrar Esqueceu a senha Você faz o cadastro Pelo seu telefone Acessa por aqui E tá tudo certo Você tem que acessar Pelo seu Fazer o cadastro Pelo seu telefone Tá Lembrando que É Precisa Fazer o cadastro Certinho Seguir todos os parâmetros Do aplicativo Tá A gente aqui Não ensina nada De errado Tá Então é isso É só seguir aí Colocar aí O seu e-mail E sua senha Clicar em entrar E fazer aí O uso do seu Aplicativo Na sua Fire TV Chique A dica de hoje É essa Espero que tenham gostado Qualquer coisa Deixem nos comentários Sugestão Nos comentários Também Esse vídeo Inclusive É uma sugestão Que nós estamos trazendo Então sempre que a sugestão For legal E na medida do possível A gente Traz aqui no canal Pra vocês É isso pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau